Nós vimos um vídeo através dos grupos de WhatsApp da própria corporação referente a uma bicicleta que foi furtada ali na Vila Formosa e esse elemento que fez esse furto, ele foi identificado pelas equipes. Na presente data, na parte da manhã, um dos nossos policiais que estava paisando no centro visualizou esse suspeito com essa bicicleta andando no centro, na área central. E então quando nós assumimos o serviço, nós já fomos direto no local onde ele reside, ali nós localizamos o suspeito, ali no Jardim Catuaí, e de prontidão ele confessou que havia furtado essa bicicleta, ele entregou a mesma para a equipe. Nós trouxemos então ele juntamente com essa bicicleta até a delegacia para as providências cabíveis ali para o delegado. Já tem diversas passagens de vida aí, né, Pacheco? Ele já é conhecido no meio policial, tem diversas passagens, principalmente por furto, ele é usuário de entorpecente e então está sempre dando trabalho para as equipes aí. É uma bicicleta que custa caro, né? Essa bicicleta é cara, segundo a própria vítima, é uma bicicleta importada. Ele entrou dentro da residência para efetuar o furto? É, pelas imagens é bem nítido, ele entra no quintal, ele passa a bicicleta por cima do muro, inclusive pega uma das escadas que está ali na residência, coloca no muro para poder fazer a passagem, e de lá ele retira a bicicleta. O Mendes ali relatou também que ia vender essa bicicleta aí, né, Pacheco? Ele falou que ele ia vender, né, mas é bem provável que ele passaria em troco de droga mesmo, porque pelo simples fato dele ser usuário de entorpecente. Pacheco, por isso que é importante, né, o pessoal sempre ter câmera de monitoramento, né, esses itens de segurança que ajudam bastante numa dessas aí, ajudou e muito para recuperar a bicicleta, né? Isso, com certeza, Rodrigo. A gente sempre fala que a informação para nós é muito importante para o nosso serviço, principalmente essas imagens que o pessoal geralmente divulga, ajuda a gente a identificar o autor e, consequentemente, recuperar o pertence furtado ali. A ação rápida da equipe roca. Nós agimos de forma mais rápida possível justamente para que ele não desse fim no pertence. Trinta e oito!